Master, Mudim e sei lá quem. JV, Master, Mudim. JV, Master, Vivela, Mestros. Mestros. Não, é... O cara escreveu hoje Mestros. É difícil escrever Maestro, né, velho? Eu esqueço. Os caras acertam o nome da HTNEC, não escreve HTNAC, o meu não consegue acertar. Tá faltando pouco, galera. Compartilha agora, chama os amigos. Acorda os amigos, vai na casa da vizinha. Acorda a vizinha, tá com uma pedra, né, galera? Uma pergunta, vocês podem segurar o zumbi pra mim pegar o rabo? Minha bateria tá piscando. Então liga logo, liga logo. Não, não ativa não, vai te carregar o controle dele, cara. Vai logo, vai logo. Tem um cabinho aqui. Só me protege aqui, por favor. Cadê você? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Com o computador, cara. Vai logo, Vivela. Onde que é esse computador? Onde que é esse computador? Vai logo, Vivela. Vai, vai, vai. Ativa aí, vai dar um nuke, vai dar um nuke. Não, vai vir só a boss agora, cara. Vem, maestro, vem, 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 vem. Ué, tem que ativar todo mundo? Botão, botão, maestro. Mas você tá no canal, você tá no canal de pilha. Joga o monke, eu tô jogando monke. Ih, tô vermelhão, vermelhão. A valquíria, valquíria, valquíria. Maestro, corre, velho. Cadê, cadê? Vem, maestro. Esse computador vermelho aí, cara. Caramba, viado. Vai vir só a boss agora, hein, só o bruto. Fica da puta aqui, mano. Começou, começou. Vai, parada da chinta agora. Eu não tenho culpa, eu tava brincando. Meu Deus, joga o saco do saco do saco do saco, porra. Essa porra que era do Play 2, mano. Vai vir só a boss, hein. Cadê, cadê eles? Filha da puta, lasada. Ó, tem o McSame aqui, não pega o McSame, não pega. Que isso, ele já tá correndo. É que não acabou o scratch, não. Ele corre meio sem o scratch. Tem o McSame aqui. Nossa, mano, quando eu tava fazendo, ele tá tudo lento. Eu tô sem escudo, eu não posso ativar o escudo, não. Eu tenho escudo, eu tenho dois. Por que você não pode usar o escudo? Lembra do fogo de dragão, lembra do fogo do ataque de dragão que deve matar ele. E é o Under Apple do Mudinha, a nossa esperança. Se ele souber usar também, ele quer pegar essa merda, ele não sabe usar. Pô, mano. Essa merda é um lixo. Ué, cadê? A gente tem McSame. Depois do progresso do download, tem alguma coisa pra fazer? Tem que pegar o cartão, tem que levar pro Nikolai. Cadê? Eu acho que não vai carregar até lá, não. Quê? Acho que não vai carregar até lá. Como assim? Dragão, cadê? Vai sim. O meu dragão. Ah! Eu vou ativar o meu dragão. Então. O que você tá falando? Ah, tá, gente. Ué, eu... Você tá em dúvida. Aí. Aí, aí. Tem alguém me mandando mensagem no Facebook, velho. Eu nunca vou ler agora. Nem olha, cara. Facebook, meu ovo. Pior que às vezes é inscrito pedindo, sei lá, falando alguma coisa pra mim, falando na live. Depois eu falo, gente. Asterilidade é o easter egg. Agora é tuzão, né? Não. Aguentei seio? Não. Não, pra atirar na caixa. Na caixa. Eu não. Tu tem, né, Vinaraceio? Tenho não. Ah, tem, tem, tem. Pra atirar no pacotinho. É, então. Eu tenho o Max Amo. Nossa, a nossa reganha tá... Fechou um louco, velho. Cê é louco. Eu tenho o Max Amo, viu? Tenho o Max Amo. Agora é tu. Agora é tu. Pega o Max Amo. Vamos subir? Vamos subir? Vamos. Quem tem escudo, guarda pra agora, hein? Eu não tenho, eu não tenho. Eu cuido de trás, eu cuido de trás. Ele me chamou de fascista, cara. Ele me chamou de fascista. É, eu vou falando. Eu já um e... Não, o Max não, é o... Pô. Dois cuidam de trás e dois cuidam da frente. E qual que vai ser a ordem? Tô olhando na janela, tô olhando na janela, tô olhando na janela. Não usa o escudo, não. Deixa eu subir, deixa eu usar a minha RH. Deixa eu juntar, deixa eu juntar. Ele tá vindo de cima, ele tá vindo de cima, a gente tá vindo de baixo. Não, vem de baixo. Vem de baixo, matei na escada. Não tô vindo, cadê, cadê, cadê? Deve tá vindo da janela, da janela. Ele não vindo da janela, não tô vendo ninguém na janela. E... O que aconteceu? Parece que travou, hein? Não, o da luz tá rolando, o da luz tá rolando. O da luz tá subindo. Gente, pra gente ir. Pera aí, Max, sai daí, Max. Tem ninguém aqui, ó. Acabou, acabou. Não vai vir mais ninguém, matando tudo. Matando tudo. Se eu morrer do lado aqui, eu vou dar um soco na cara aí. Paralho, tô com medo, cara. Tá tudo branco lá fora. Não, acontece isso comigo também, a gente matou antes do progresso. Silent Hill, Nick. Paralho, maluco. Não, não vai vir. Matamos tudo. Galera, hashtag amém que tá pica. Hashtag amém. Vai, deixa eu pegar. Tira a arma da frente, tira a arma da frente. Vai, pega no meu pau, pô. Sai fora, sai. Vou pegar, vou pegar. Aê, garota. Pô, não é muito pica, velho. Eu nos amo. Pega o cartão, pegou? Peguei, peguei. Agora, agora, Nicolai? Só embora. Agora, agora, tem que botar lá a Sofia. Pera, pera, eu apertei o botão errado. Vou botar lá, hein? Qual computador, no grandão ou no dela? No grandão ou no dela? Calma, cara. É o grandão do dela? Espera, velho. Calma. É, ele tá mó desespero. Calma que tu vai gravar, ô, filha da mãe. Calma. Deixa eu gravar também. Tô gravando essa merda. Com a tua voz e tudo aí. Deixa eu gravando aí. É só eu entregar pro Nicolai. Do que vocês vão pra boss battle? É melhor tu... Nós quatro de Shadowclaw. Não, cara. A gente só vai botar o negócio dela e levar pro Nicolai. Não, mas eu tô perguntando pra depois, velho. É depois, gente. Vai, eu preciso tirar Shadowclaw e o... O Esclate Azul. Vocês também. Eu tô. Eu tô com ele aqui. Eu não. Precisar, eu reciclo ele aqui, mano. Ah, não. Mas não tem dia pra reciclar, não. Eu tenho que tirar Shadowclaw e a... O Esclate Azul. É, é onde que bota? É onde que bota? Oh, é o seguinte. Deixa o Charlie pegar a peça. Fica longe, tá? Todo mundo fica longe. Tô matando o zumbi. Tô matando o zumbi. É pra matar mesmo? É onde que bota? É no outro lado. Do outro lado, Thiago. Eu tô matando o zumbi pra fazer ponto, viu, gente? Botei, botei a parada. Botei o... Isso. Botei o cardimar aqui. Ô, Mudinho. Fica um pouco de longe aí. Deixa... Eu tenho certeza que só o Charlie vai pegar. É realmente lamentável. Iniciando o protocolo Ascensão. Eu vou começar o protocolo Ascensão. E aí, galera. Hashtag Amen. Hashtag Amen. Falta só. Pega. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Quero ouvir as cults. Casas em troca de um item simples e fácil de achar, vai além de mim a compreensão. Não. Já vai pro respawn, Charlie. Ela vai encontrar o Maxis agora, né? Ei, peraí, peraí. Ela vai sair, viada. Ela vai sair daqui, mano. Aperta o quadrado aqui. Aperta o quadrado aqui. Tem que apertar o quadrado nela. Aperta o botão de traça. Aperta aí, aperta aí. Falou, Sofia. Apela aí, mano. Vai pegar o chiclete ou não? Tá um monte de zumbi. Ela se desmonta? Cadê ela? Ela não vai desmontar? Eu quero ver. Tem que sair o olho. Ué, mano. Perdei de novo. Eita, fudeu. Nossa. Ah, não. Pode reviver que eu tô de ghosting final. Ué, mano. Saca a monk, saca a monk, saca a monk. Tem, tem monk não. Eu tenho, só que eu já joguei um. Vai apertando a interação nela. É, mano, apertei. Ela tá falando ainda. Não apertou não, vocês não apertou nada. Puta, essa filha da puta. Vai embora, vai embora. Escuta o que ela tá falando. Ela tá procurando o Maxis. Ela tá procurando o Maxis. Ô, o tanto de zumbi, velho. Quem tá com o Mark III atira nisso aqui. Mano. É. Ele tá esquecendo alguma coisa. Eu não sei o que é, velho. Ela tá interagindo, pô. Ela vai pro Maxis. Tem que ficar apertando o quadrado. Você é o humano mais chato que eu já vi. Você é o humano mais chato que eu já vi. Eu vou pegar o escudo. Tá ruim aqui. Vamos deixar um, vamos deixar um pra gente fazer esse parado. Porra. Vamos deixar um, vou deixar um. Vamos sair daqui. Vamos se espalhar pelo mapa e a gente deixa um. Opa, opa, opa. Será que tem que passar round essa merda? Ele tem que ficar apertando o botão de interação nela, não é? Será que para de vindo zumbi também? Quem tá no spawn? Quem tá no spawn? Não, mano. Não é agora, não. Você tá falando que tá emitindo uma coisa, velho. Não tem que ficar apertando o botão de interação nela, igual naquele passo lá da Moon que a gente ficar apertando o quadrado? Eu não sei, mano. Porra, cara. Se for, deixa pra terminar no round, cara. Tá muito desespera, velho. Acho que o round não vai acabar. Galera, comenta agora o que tá faltando aí pra gente. Comenta agora. É. É antes de entregar o Power Core pro Nikolai. É antes disso. E a gente fez todos os afins também. Aperta a interação nela, Charlie. Quem tá no negócio aí. Caramba, tem zumbi. Eu tô quase entregando a parada pro Nikolai. Porque eu peguei a paradinha dela, pô. Será que ele tem que levar pro Nikolai? Não, mas ela sai, pô. Ela tem que ir embora, é? Ah, é, velho. Não, é isso. É isso. É isso. Entrega. Porque aí depois ela vai embora e o negócio vai abrir. É isso. Eu confundi. Desculpa. Não, então. Não tem que pegar o esqueleto logo, não, cara? Não. Não, a gente vai... Explica pra ele que eu tô cheio de zumbi aqui. É que agora a gente tem que entregar o negócio pro Nikolai. Ela vai perceber que a gente entregou e vai lá pro Maxis. Eu tenho que entregar de onde? Que parte do respawn tem que ser? Não, e que hora que a gente vai pra lá? Lá na ponta mesmo, lá das crianças. A gente vai pra lá quando a gente apertar um botão. Se tu não apertar nenhum botão, a gente não vai pra lá. Acabou. É, a gente tá por esgoto, entendeu? Não é tipo... É da DG4 que você coloca. É tipo DG4. Mandei, 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 mandei. Mandou. Vê se ele... Vai com ela. Tá falando, tá falando. Aí, vê se o Dragon time. Ele foi. Ah, e para a posteridade, eu calculei as suas chances de derrotar o dragão. Não vou compartilhá-las. Ah, filha da puta. Posso pegar o esqueleto, então? Vai. Caramba, 4.500, cara. É melhor virar round. Eu tento gostar em final aí, mano. Eu tô... É, eu tenho que tirar o Shadow Claw, cara. Eu tenho que tirar o Shadow Claw. Vai fazer o que? Vamos virar round? Não, calma. Vou tirar o meu esqueleto primeiro. Ih, caramba. Caramba. Caralho, viu? Cadê ela? Ela voou, ela voou. Ih, foi pro Maxis. Ela saiu voando. Ih, morreu. Ninguém vai contar a ele que foi o Copa, não. Deixa um, deixa um, deixa um. Ó, zumbi, começou o choque. Agora, agora... Tá, mas deixa um. Eu preciso fazer ponto, gente. Pra me dar a P.K. Punch na Ray Gun e tomar meus perks. Eu tiro o seio, eu tiro o seio. Deixa um, Maxis. Deixa eu tirar um, Maxis. Eu quero saber exatamente como eu vou tirar... Como eu vou pontuar com uma Ray Gun e com uma... Breach. Nossa, vai... Nossa, quase que eu morri. Colt, eu vou matar aqui. Não, tá bom. Não, tenta segurar, velho. Tenta segurar, pelo amor de Deus. Eu tô em spawn, eu tô nervoso, tô nervoso. Tô nervoso pra baralho. Tô passando mal aqui. Vou infartar. Pode ser, eu tô com um gostinho final, mano. Então é só ficar aqui tranquilamente. Tis tá nervoso. Eu também tô nervoso, velho. Tô com medo de cair na boss beira. Ô, Maxis, tá segurando aí, Maxis. É difícil, mano. Tá segurando, Maxis. Tá segurando, Maxis. Responte só isso, velho. A gente tem que acertar no Nicolás. Você me avisa, se eu já tá vendo. Porque eu não faço ideia. Eu vi os caras atirando no braço, depois viram no meio. É onde tiver amarelinho. Onde tiver amarelinho. É igual no dragão? Tá dando respawn aí. É igual no dragão. Não, não tô vendo mais não, hein. Tá vendo mais não. Então essa é a última wave aqui. Tá bom, pera aí, pera aí, pera aí. Vou ativar o C. A hashtag agora vai. Vocês vão passar porque vocês são pica. Valeu, mano. Se for ruim de chegar aqui, imagina pra passar do tralho. Baralho, eu tô tremendo. Galera, eu tô passando mal. Posso passar de round? Deu por conta da casa, por conta da casa. Pode chamar, pode chamar. Pode chamar, pode chamar. Ah, eu tenho dois perks só. Eu vou até esperar até aí. Deixa quieto. Stamina up, boa. Deus online. Tirei o ai, ai. Nove mil agora, próximo esqueleto. Não tem. Não, deixa quieto, deixa quieto. Aí já deixa quieto. Eu tô com o último zumbi aqui. É o último zumbi mesmo, né? Deixa eu pegar o escudo. É, mano. Mostra onde ele tá pra destruir o meu escudo. Tá no double tap. Mas agora eu tô sem. Eu vou rodar aí, hein. Sai daí. Não, eu ia camperar ali, porra, velho. Eu cheguei primeiro. Não, eu vou rodar de baixo. Tá. Não, mas você vai roubar meu zumbi. Ô, gente. Vamos fazer o upgrade do escudo. É, boa também. Nem sei como é que é. Deve estar disponível já. É possível que não tenha. E não tá não. Porra. Alguém não fez. Eu tenho Maxxermon pra ir pra... Vai na boca do... Vai na barriga do dragão e bota lá. Vê se vai, pô. Não tá. Não dá pra mim, não. Tá. Deixa quieto. Ah, não, não. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Tá no double tap. Vê se no double tap dá pra fazer o... Dá pra tirar um do dragão. Tô aqui. Aqui, dragão. Tá onde? Não, no... No símbolo do dragão. Não, no braço do robô. Aí, tá roxo. Tá roxo. Atira. Atira, atira. Boa. Atirei. Foi. Agora vai procurando os próximos de dragão. Aqui na biblioteca não tá, não. Fica feião sem a Sofia aqui, né, velho? Ah, velho. Sofia é meu pau, cara. Vambora. Pô, uma pergunta. Quando termina o negócio, é... Tenta botar no dragão agora. Quando termina o... O Pepe... Quando termina o easter egg, o dragão não solta mais fogo? É isso mesmo? Não sei, cara. Ô, filha. Tu não tem o... Apareceu, não, né? Já tá... Tenho, não. Tô posto no final. Tentou botar o escudo no dragão, cara. Cara, isso não muda nada o escudo, cara. O escudo continua a mesma coisa. Não, aumenta o dano e ele parece que dura mais, sei lá, falaram. Mas deve ser mito. Só fica vermelho. Só não é mais nada, é verdade. Fica mais forte. Uau, falaram que o range aumenta também. Eu confio nos outros. Tô no spawn. Ainda acredito que um dia o Charlie vai ter uma boa opção política. Aí, aí, dá pra botar. Boa. Uma pergunta. Onde que tá o... O capacete de Valkyria? Acho que é mais útil, né, o capacete de Valkyria do que o... Valkyria no juggle. Dentro do juggle. Escudo, tá pronto. E o JV, qual que é mais útil? De Valkyria ou o do... Uau, o teu não tá com o olho vermelho, não, hein. É, meu, tem que quebrar. Qual que é o melhor capacete de Valkyria ou de... O meu tá verde, o meu tá verde. Não sei, velho. Não sei. Aí, galera da live, comenta aí qual que é melhor. Eu vou virar o hotfax da porcaria. Uau, Valkyria é pra tá aqui de elétrico. Ah, vai com o do Galton. Vai com o do bicho, meu irmão. Por causa que o... Tem 5 reps, 5 reps. E a da asa é contra o fogo, entendeu? Acho que o fogo é melhor ainda, né? Não, do dragão. Falaram que não é muito tão difícil, não. Valkyria de capacete. Ah, mano. Na época de B1 não tinha essa reviadagem aí. Lógico, na época de B1 nem easter egg tinha direito. Puta mal feita. Era da hora, mas mal feita. Aí, Muldinho. Tenta aí o chiclete, mano. Seis dois aí. E eu já tô. E o Charlie. Peraí que eu tô no meio de uma horda de zombies. Aí, Muldinho do YouTube. Pra mim, tu é mais pica, caralho. Tá, tá segurando aqui. Não, pode matar, pode matar. Mata aí, tá matando. Tá. Tá bem, irmão. Tô juntando dinheiro pro Pepe. Eu também. Preciso de 10 mil, pelo menos. Preciso de 10 mil também. Se cair um double point, uma death machine me chama, viu? Death machine principal. Se cair um double point, você pega. É que cair um também. Pô, esse cuida é muito foda. Aí, opa, 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 boa. Boa, mas cadê o zumbi? Ih, sumiu. Se alguém travar, não esquece que tem um negócio aí, a luva. Peraí, ainda nem usei nessa partida. Quase não uso. Isso aqui, boa. Pega. Tem um Kabum aqui, vou pegar também. Não, 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 não. Aproveita isso aqui. Você é louco, pô. Paralho, vai assustar o baralho. Do jeito que o TGN é, eu falei, quer ver? O Charlie vai imitar o TGN. É, é eu que miso, né? Não é tu não, né? Depois do Sterling fake. Eu sou a continuação dele. Tô terminando o legado dele. Aí, não veio pra mim, não. Ah, você não tem dinheiro pra double pick-up? Mudinho, mudinho tem. Pegar um double points ali, mas... Como é que eu vou fazer um double pick-up se eu não tenho a Shadow Claw, velho? Ninguém tem a Shadow Claw? Não. Não. Eu acho que não. A gente não deve andar pra lá sem a Shadow Claw. Eu também acho, velho. Mas eu que ia ser usada tranquilo. O Mudinho também, Mudinho. Tenta atirar na caixa aí. Eu vou de Raigan e uma arma de longo alcance. Ô, Marcio, segura. Ih, tô sem munição. Certeza que você tem que ir de Raigan, Mudinho. Quase. Não, porque é muito mais importante que o Shadow Claw. Sabe o que tem que fazer, mano? Valkyria, mano. Caixa tá onde? Caixa tá onde? Ei, eu vou, o senhor. Caixa tá onde? Caixa tá onde? Caixa tá onde? Então, o JV tenta pegar lá... Caixa tá um puto, filho da puta. Peraí, eu não sei. O Mudinho, cê tá com... Caixa tá onde? Eu vou morrer. Eu não sei, velho. Não sei, mano. O que 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 vê? Caixa dá pra ir, mano. Tá lá no spawn. Ô, o JV, chama aí. Chama ali o dragão. Por quê? De qual lugar, vai, qual lugar, qual lugar, qual lugar, qual lugar, qual lugar, qual lugar. Do, 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 do spawn, do, do, da energia, da energia. Tá ligado, vagabundo, quase me trava aqui essa bocuna. Que eu, mano. Porque, ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui. Você tem mais ponto que eu, JV, vai, eu preciso fazer a pecafonte. Vai, 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 caramba, mano. Ah, não tem que ir pra fazer isso, mano. Tem que fazer munição também. Vai, JV, vai, JV, vai, JV, chama, 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 chama. Pô, já chamei, já chamei. Pô, vou ter que... Ah, volta o mapa inteiro, mano. Vai, vem, 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 vem. Não, não, é pra eu morrer. Eu vou, vem, Vilela, vem, Vilela, vem, Vilela. Também vou, viu. Vou pegar o dragão, hein. Vou pegar o dragão. Ih, já estamos aqui. Já fui, já fui. Nossa, vai dar um monte. Vai dar muita merda. O que que tem que lhe todo mundo, mano? Tá todo mundo com medo de morrer, pô. Oh, mano, tipo... Só o... 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 Só o jogo. Isso atrapalha, porque quando alguém do seu time passa em cima, morre. Hã? Só no teu jogo. Tá bugado aí o seu... Peixe de evolução. Eu tô estragado, mano. Sei lá. Peixe de evolução. Não vai adiantar apressar. Paralho, a voz do Vilela tá me deixando puto. Não, é... Agora você sabe como é que eu me sinto. É. O que que que... Mas veio só três no dragão? O master ficou. Não. Se morrer, ela fedeu. Nossa, matou tudo. Tudo. Ih, tomei dano. Matou a metade da wave, isso aqui. Quem faz primeiro? Quem faz primeiro? Deixa eu fazer segundo, mudinho. Deixa eu fazer segundo. Vai, eu não quero fazer não. E de quem que você veio? Ah, vim de zoe. É, não sei porque que ele veio, cara. Ele tem costume de vir pra cá. Eu não entendo isso. É, sou igual um master agora, pô. É, ó. É, mano. Só um posto é morrer também. Ó. Bora. Entenda esse teu mudinho, cara. Pode ver um dragão que vai, mano. Ô, burro do Shrek. Pô, eu sou pica e sei voar, cara. Tô ficando sem munição. Eu não sei se eu pego o Kick Revive. Eu tô com o Jugger, Electric Cherry e Stamina. Eu não sei se eu pego o Speed Cola, Double Tap ou Kick Revive. Pega tudo, pô. Não dá. Ah, rapaz. Tem um slot. E aí, o que é que eu pego? Alguém escolhe aí. Tá acabando já a wave, já? Nossa, foda-se, gente. O que é que eu pego? Você tem o quê? Eu tenho o Stamina Up, o Jugger e o Electric Cherry. Stamina Up, Jugger. Revive, Speed ou Double? Era bom ter Revive, pô. Double. Double. É, pra deixar... Shadow Claw, Shadow Claw, Shadow Claw. Boa. Boa. Tem que fazer Pepe agora. Caramba, que só Jesus amado tem sangue de Cristo no meu corpo. E aí, o que é que eu pego, gente? Toma, vamos focar aí. Ih, se é seu ou é teu? Tem gosto em final. Quanto, quanto tem de gosto em final ainda? Dois? Peguei um, peguei um, peguei um. Falta eu, falta eu. Tem um gostinho final. Tranquilo aqui não, mano. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer munição, eu tenho que fazer ponto pro Pepe. Shadow Claw. E ponto pro Chiclete. Tem um zumbi pra caramba aqui na energia. Tô in aí. Zumbi pra caramba, eu vi um sim. Não, eu vi nascendo ali. Ah, eu tô de Ray Gun, então eu não preciso de Double Tap, né? Precisa, cara. Depende da Ray Gun que você dá. Ray Gun normal. 1.0. Aí a gente morre fazendo o setup pra ir pra lá, tá ligado? É. Pô, eu ia ficar muito... Eu dou com o culo na mão aqui, cara. Vou pegar o Speed Cool, né? Não, vou pegar o Kick Revive. Eu preciso de Max Zemo pra Monkies também, que eu tô sem Monkies. Tá, Max Zemo eu vou pegar só a hora que a gente for pra Consideral. Pô, é o Mudinho que isso, velho? Ó, o Mudinho fazendo Mudizagem aí, ó. Que isso, eu tô aqui, é o Mudinho. Mudinhos dentro do DGN? Isso. Aham. Pô, mano, fudeu, eu acho que eu vou cair aqui. Não, não. Você tem gostinho final já, talvez. Tem gostinho final, tá tranquilo. Tá tranquilo. Cadê o zumbi? Precisa de ponta, precisa de ponta. Lá nele tem, lá nele tem, no Master. Tá onde, Master? Tá onde, Master? O quê? Tá onde você? O quê, o quê, cara? Tá onde você? Vou, Speed Call, mas eu tenho que pegar o escudo. O cara tá com isso. Tem energia, tem zumbi. Vou matar, hein. Não, mata não que eu preciso, eu preciso. Speed Call. O Gost também tá aqui, cara. Matei agora. Escudo. Estou no escudo. Chama o dragão pra mim. Cadê? Cadê o zumbi, Mudinho? Vai acabar o round, o round tá acabando. Não, vira o round. Vou virar, beleza. Tá, mas... Vai ser o último, esse vai ser o último round. Não, eu tenho que tirar o Gostinho final também, cara. Esqueceu. Já tá vendo? Já tá tirando o chiclete todo round que passa? Ué, pra quê, mano? Vai fazer o Gostinho final. Por causa aqui, tal... Não, não. Só tira pra fazer, forçar o Drop Cycle. Não mata mais não, não mata mais não, não mata mais não. Deixa eu fazer o ponto de pegar o chiclete no próximo round. Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Você entendeu, já tá vendo? Tem um ciclo de chiclete. Eu tô no dragão, tô no dragão. Vai rodando aí, vai rodando aí. Vai forçando ele, tipo, pra... Ah, não. Cai como aqui, cara? Para.